Fala meu amigo pescador e minha amiga pescadora, novidade da Lizard Fish aqui no Espaço Pesca óculos polarizados, o mesmo óculos que eu uso em todas as minhas filmagens aí em parceria com a fábrica Spiderwear, olha só pessoal, vou mostrar aqui na bancada os óculos e também tem um clipe, para quem usa óculos de grau aí e só quer colocar o polarizado tem o clipe também, então vamos aqui na bancada, vou mostrar para vocês Lembrando aí pessoal, esse óculos é o mesmo óculos aí, são 10 modelos disponíveis é o mesmo óculos que eu uso nas minhas filmagens, é um óculos muito bom e o preço é espetacular lembrando que todos eles já vêm com a capinha própria direitinho para você guardar o teu óculos vamos começar pessoal, primeiro vou mostrar modelo para modelo para vocês mas vamos começar primeiro por esse aqui que está bem mais fácil esse aqui é o clipe, já vem no estojinho, tudo bonitinho, é o clipe polarizado esse aqui no caso pessoal, é para o pessoal que tem aí óculos de grau e o cara não quer você não quer substituir o teu óculos, então o que você vai fazer? você vai colocar o clipe, ele vem aqui com o jacarezinho, bem simples aí você coloca no seu próprio óculos de grau e você tem aqui o polarizado isso aqui é a proteçãozinha, isso aqui não é defeito não, isso aqui é uma película protetora você tira a película protetora para o óculos ficar perfeito você coloca lá o clipe no seu próprio óculos polarizado e aí você tem um polarizado legal para você pescar, o polarizado é interessante pessoal, por quê? porque te facilita muito na hora da pescaria em relação aí às pescarias visuais ele tira todo o brilho da água, tá pessoal? é bem, bem, bem legal deixa eu colocar aqui de volta, pronto, está feito, legalzinho já vem no estojinho, tá? já vem no estojinho tudo bonitinho, olha só, que beleza, né? é bem legal, então tem essa opção aqui, para quem usa óculos de grau e não quer comprar um óculos polarizado com grau que acaba ficando caro, você tem a opção de colocar o clipe ali no teu próprio óculos e aí você fica com o seu óculos, transforma o seu óculos de grau em um óculos de sol polarizado agora eu vou mostrar para vocês os modelos, são 10 modelos, aqui eu vou mostrar 9 e 1, vou passar em foto porque o sucesso é grande, eu nem mostrei para vocês e já vendeu um dos modelos, tá pessoal? vou começar por esse aqui, olha então você vê, todos eles já vêm com o estojinho próprio, bem bacana, né? um bagzinho para você guardar o seu óculos esse aqui é o primeiro modelo, são vários modelos, todos eles muito bons e baratos, tá pessoal? baratos, esse material ficou muito bom e baratinho, olha só esse é o primeiro modelo, tá pessoal? esse é o primeiro modelo, aqui para você colocar o nariz, acolchoado inclusive é bem bacana, é um óculos leve, é um óculos leve, tá pessoal? da Lizard Fishing, tá? esse modelo aqui é o modelo 2524MB, 2524MB vamos para o próximo modelo aqui para vocês darem uma olhada esse aqui já é um modelo, ó, 2569DR, tá? 2569DR, olha que bonito é bem bonitão, né? é bem bonitão, vai ter para todos os gostos, tá pessoal? todos eles são polarizados próprio aí para você fazer a sua pescaria, tá pessoal? é muito bacana mesmo essa lente aqui é uma lente levemente espelhada, amarelada, tá? é bem legal, eu particularmente gosto muito das lentes mais puxadas para amarelo que eu acho que fica mais suave mas tem gosto, gosto, tem gente que gosta de lente mais azulada tem gente que gosta de lente mais preta tem gente que gosta de lente mais esverdeada e assim vai, né? você vai ter aí todos os modelos vamos para o próximo modelo aqui, ó esse aqui é um camuflado, né? esse aqui ficou bem bonito também, eu achei que ficou muito bonito, olha só olha que óculos bonitos tá? esse aqui é o modelo 2577 Camo 2577 Camo, tá? pessoal, só um recadinho importantíssimo para você o vídeo já vai continuar avisando que nós estamos com a mega promoção em comemoração ao dia do pescador aí nós vamos estender isso até dia 15 de julho compras acima de 500 reais lá no espaço pesca automaticamente 5% de desconto compras acima de mil reais 10% de desconto automático fora o desconto que já existe lá de 5% para pagamento à vista então se você fizer compras, por exemplo, de 550 reais você tem automaticamente mais 5% de desconto vai pagar à vista mais 5% compras acima de mil reais você tem 10% de desconto automático fora o desconto à vista que tem mais 5% aproveita, pessoal não é cupom, não é nada é automático lembrando, viu, pessoal isso não é para pagamento à vista você pode parcelar em 4x6 juros tranquilamente comprou acima de 500 reais 5% de desconto acima de mil reais 10% de desconto pode parcelar à vontade sem problema nenhum vai pagar à vista automaticamente você ainda tem mais 5% então é desconto pra caramba aproveita, pessoal o próximo modelo aqui esse aqui é o modelo 2568BK ele é preto, tá a gente gosta de um modelo mais básico um preto piano, né black piano aqui é bem bonito também lente todas elas são polarizadas pra você fazer as suas pescarias perfeito? esse outro aqui é o modelo deixa eu já abrir aqui pra vocês esse é o modelo 2568OR bem bonito, né cor legal esse aqui também é um espelhado alaranjado levemente espelhado não é um espelhado forte, né é bem bacana ficou bem bonito também esse modelo aqui os preços são todos iguais não tem diferença todos eles tem o mesmo preço preço bem baixo vale a pena o link desse material eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou deixar também fixado no primeiro comentário tá esse próximo modelo aqui é o modelo 2578RD olha só que bacana esse já é um espelhado amarelado mais forte, né tá é um modelo avermelhado, né ó bem bonito, né é que nem eu falo, né vai depender muito do gosto de cada um, né eu particularmente eu gosto desses óculos assim mais invocados vamos pro próximo modelo aqui mais um preto básico muda o design, né em relação àquele primeiro que eu postei pra vocês esse aqui é o modelo 3017BK, tá é um preto básico é um preto básico esse aqui, inclusive é igualzinho o que eu uso nas minhas pescarias só muda o que o meu a lente é esverdeada espelhada mas é igualzinho não muda nada é o mesmo design, né só que esse é preto e o que eu uso é verde espelhado é bem, bem, bem legal bem bonito vamos pro próximo modelo aqui ó esse aqui é bem bonito eu sou meio eu sou meio chato eu gosto mesmo desses negócios mais chamativos olha só esse aqui é o modelo 2524RD 2524RD olha só por dentro é vermelho por fora tem uns detalhezinhos de vermelho ele é todo quadriculadinho aqui é muito legal ficou bem bonito esse modelo ficou bem bonito esse modelo top demais, né vamos ver o próximo modelo aqui esse aqui é um branco com lente azulado hein pessoal ficou bem legal também esse modelo aqui olha que bacana olha que bacana olha o designer dele olha só vou tirar essa daqui pra vocês conseguirem visualizar melhor ó muito legal esse aqui é o modelo 2584WHT muito bacana, né bem bonito com azul espelhado bem bonito bem legal mesmo vou colocar aqui detalhezinho pra não arragar ficar bonitinho e vamos aí pro último modelo que eu não tenho mais aqui porque já esse acabou vendendo todas as unidades que eu tinha que é esse que tá passando aí na sua tela agora tá esse modelo bonito aí é o último modelo são 10 modelos ao total 10 modelos ao total mais o clipe pra quem não quer comprar um óculos degrau polarizado você pode usar o clipe colocar, adaptar e prender direto no teu próprio óculos polarizado então tá aí óculos polarizado da Lizard Fish com um pezinho muito bom bem baixo mesmo dá pra você adquirir teu óculos faz muita diferença nas suas pescarias tira o reflexo da água você consegue ver melhor a isca trabalha melhor a isca por causa disso e consegue ver o peixe andando embaixo tentando atacar aí você tem melhor noção se vai acelerar a isca se vai diminuir o trabalho se vai catimbar se acelera ou se não certo pessoal espero que vocês tenham gostado aí o link desses óculos tá aqui na descrição do vídeo e eu vou também deixar fixado no primeiro no primeiro item dos comentários aqui deste mesmo vídeo deixa de dar aquele joia pra gente dá o like aí pra gente que é muito importante se inscreva no canal se você não é inscrito e acione a sinetinha até o próximo vídeo pessoal valeu tchau tchau tchau